Delegado Walter, que conclusão o senhor chegou sobre o homicídio, aliás o latrocínio registrado ontem na localidade de Boqueirão? Rapaz, o autuado, ele foi encontrado com os pertences da vítima, ele estava com a bicicleta, com o montante de dinheiro da vítima, com as vestes, com o relógio, com a chave da casa, então com todos os pertences pessoais estavam com ele, inclusive ele estava vestido nas próprias roupas da vítima, e a vítima foi encontrada, já foi feito cadavérico, foi concluído flagrante, foi encaminhado para a justiça, em que ele morreu por asfixia mecânica, e o acusado estava só ele e o acusado na sua residência. Ele permaneceu aqui na delegacia ou já foi para... Não, ele já foi para a penitenciária, foi encaminhado para a penitenciária. Ele tem histórico de passagem pela polícia? Foi visto isso aí? Não, ele não tem histórico de ter respondido para o processo anterior, não. Então, além dessa ocorrência, delegado, o final de semana como foi? Teve só uma marinha da pena no final de semana, e outras conduções aí que não geraram procedimento. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado.